Olá, meu nome é Roberto e seja bem-vindo ao Mundo do Bob. Eu, desde pequenininho, adorava música e continuo adorando música. E agora também já tive alguns instrumentos, como uma bateria um pouco menor, um derbache, um acordeon ou sanfona, flota doce, violão, violão elétrico e vários outros. Só que meus pais sempre me perguntavam, você quer ter uma aula lá de violão, 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 e eu nunca quis tentar realmente aprender e fazer assim. Só que, mesmo assim, todo dia eu tento inventar alguma coisa para tocar música. E eu vou mostrar para vocês alguns dos instrumentos que eu tenho e não vou mostrar todos, por conta que o assunto do vídeo de hoje não é mostrar os meus instrumentos prontos. Vamos começar com o derbache, que é esse tambor bem alongado e indiano, que ele tem esse formato para não ter, para segurar e para poder usar as duas mãos. É, esse é um exemplo. Daí tem aqui o acordeon, que eu não sei muita coisa, então, vamos dar um exemplo mais simples. aqui, ó, ela tá mais grave. Aqui, eu acho que tá certo, então, vamos lá. Essa é uma ideia de uma hora que eu toco. Daí tem aqui a flauta doce, que tem aqui, vou colocar um exemplo, o We Will Rock, uma parte ali. Não. É, mais ou menos assim, que é a única parte que eu sei. E o violão. Nunca aprendi nenhuma, mas apenas, assim, tento algumas coisas para tocar, que nem... Smuggles of the water do Deep Purple. E, agora vamos para o assunto que realmente importa do vídeo de hoje. Este aqui, ele já está pronto, por conta que seria difícil mostrar para vocês. E, esse é um dos mais simples de fazer em casa, para tentar tirar umas notas. E, eu usei sete taças, que simulam as sete notas musicais, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E, se eu peguei esse copo de medidas e fui pegando água do trezentos e fui de cinquenta e cinquenta até chegar no zero. Então, foi trezentos, depois duzentos e cinquenta, depois duzentos, depois cento e cinquenta, depois cem, depois cinquenta e o zero. E, aqui, tem dois tipos de baquete para tocar. Essas, que são de metal e essas aqui, que são tipo umas pazinhas de papelão. E, agora, né, vou mostrar para vocês. Primeiro, vamos testar aqui com os anodinhos. E, eu não posso bater com muita força, porque senão quebra. E, aqui, ó, essa aqui, que tem mais água, fez o som mais grave. Então, essas divisões de quantidades d'água mudou o som. E, eu não sei exatamente porquê, mas eu acho bem interessante como que muda. Vamos testar uma clássica. E, eu estou fazendo bem resinho para não quebrar. Então, eu apenas, tipo, solto e faz aqui o som exatamente. E, é bem soltinho. Agora, vamos para os próximos, que são essas pazinhas. Vamos testar aqui. E, essa aqui, foi o contrário. A com mais água não foi a mais grave, mas foi a mais aguda. Que nem, vamos repetir. E, também, que eu acho, não tenho certeza, que isso acontece por conta que, esse faz o vento e, aqui, na mais grave, para. Então, o vento fica mais concentrado. Por isso que ele fica mais agudo. Depois, quando vai diminuindo, vai ficando mais espaçoso e vai ficando mais grave. Não sei se é exatamente assim, mas é o que eu acredito. Vamos testar mesmo, olha lá. E, eu vou fazer isso. Ele, novamente, vejam como é aqui, ó. O mais grave, um pouco mais agudo, vai subindo. Até o mais grave, que é o mais cheio. Vamos tentar repetir. E, eu achei muito legal tentar experimentar fazer esse aqui, por conta que eu, eu que imaginava que isso ia dar, só que eu ficava na dúvida. Tipo, eu inspirei lá no Blumen Group, que é aqueles que tocam nos canos. E, eles tem, tipo, umas pazinhas. E, eu imagino, não, será que vai dar certo? Por conta que os canos é cada vez menor, então, imaginei que não ia dar certo. E, deu certo. Então, achei que ficou bem legal das duas maneiras. E, agora, vamos tentar fazer um som aleatório. E, eu tinha esquecido de falar que, pra fazer essas pazinhas, é bem simples. É apenas recortar o papelão e enfiar um palito de churrasco. Então, vamos testar um som aleatório. Não. Eu, eu tô tentando fazer esse, aquele som, assim, assim. É, legal. E, não dá pra fazer exatamente isso com esse só, se fizer assim. Acho que não dá mesmo. Não vamos fazer ali. Vamos tentar fazer. Não. Não, 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 não. Já descobri um novo. Não dá pra fazer essa mesma coisa que faz nesse aqui com os canudinhos com esse, que é o rapazinha. Mas, dá pra fazer diferente. meu deus sei lá o que que parece parece não sei é uma coisa legal que é bem legal ficar passando é muito legal tentar fazer esse esse teste quando vocês viram eu não sei tocar mas mesmo assim eu gosto de tocar por mais que não seja meu interesse aprender a tocar certo o que eu gosto de criar e me divertir e tá aí uma sugestão vocês podem tentar fazer esse esse link aqui que eu achei bem legal e também que além desse que eu construí eu também tenho um que é esses caninhos que é pronto e eu tô fazendo uma invenção que é um furo muito engraçado mesmo só e eu sou esse dia eu vou chamar de falta de pulo e esse simula é esse então daí a gente a sobra aqui e enche o balão e já que ele não consegue mais e começa a fazer um pouco e faz esse só assim eu espero que tenham gostado filho de hoje daí a recomendação de tentarem criar esse experimento continuem criando e façam coisas muito legais e se você gostando do vídeo o like ajuda bastante se você gosta de acompanhar cada uma das coisas que eu faço e mostro vale a pena se inscrever no canal que assim você pode ativar o sininho das notificações que se você ativar ainda todas as notificações você sem sair com até esse vídeo novo isso não é abração e tchau agora eu toque final tchau tchau e aí